Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Me oc�ante se não me entendeu, eu vou chegando e quero ver se você vai desenvolver, mas é desse jeito menos, você mora me encasgado na garganta, porque sua métrica hoje não adianta, é 2 não não é 4, então vai ver irmão, abraça esse papo que você é um passo. Na saga só borracha esse MC lápis apago Eu não sou cachorro morto, me diga um cachorro magro E pra mim a gente não se mexe no meu pulzão É muito fácil latir quando cê tá atrás do portão Agora cê caiu na rua, não pode pôr Tudo é MC, metrica, vai te ensinar Que quer te lançar minha metrica, mas sabe que é de junto A metrica é tão foda e a rima boa, venho junto Vem esse jeito mesmo, irmão Tô aqui falando que trabalha lá de PC Você já tá aí amoscando Porque eu tô no sapatinho Do que adianta tentar dar essa metrica se continua eu mesmo bosta assim Sou mesmo bosta, pode pá Mas cê tá perdendo com bosta então o que você tem a falar Então, mas agora é o fim Quando você for melhor que eu, cê vai poder falar que eu sou ruim Só que na real, irmão, eu só lamento Tô perdendo por cê sim Eu tô perdendo é só meu tempo E calma, velho, meuzinho Já te dizia que cê é tão lixo que eu nem preciso gastar meu tempo com você Ai meu Deus, deve ser fiada desse cara Como relógio emprestado, eu aprendi que o tempo não para Então, cê tá aprendendo e tá puto Pois o Dudu ganhou um milênio fazendo frio minutos Não, nesse MC fraco, meu Deus Esse espancamento é feio Lá eu viro em Texas Mas para a batalha só mandaram um palhete de rodeio Tudo difícil, igual foi Sabe que agora eu vou te matar na levada De hoje não sou aqui espanhol Mas hoje eu te corto no meio igualzinho uma torada Hoje você corre para todo lado Então você tem que aprender, meu amigo Pois para ganhar do Dudu Você não tem que ser mais que ligeirito Ou você corre Ah, ah, pra esse cara aqui eu dou Eu bocejo, já que ele é o ligeirinho Eu sou labirinto e no final de tudo você não me compromete Então escuta os meus versos vagabundo Palácio de rodeio que faz pião cair em menos de oito segundos Pega essa visão desse jeito mesmo Parceiro, é só mano, sangue bom Aê, cê chega rimando rapidinho, mano Só que você tá de viagem Não adianta seu fã ser excelente Se sua resposta não tem qualidade Eu te engoli no flow, te engoli na resposta Eu te engoli e me engoli na postura Não pareço, tem que beber Adoreceu o retrato Além de ser melhor no flow Pelo menos eu sou MC há anos e encaixa no beat Desse jeito mesmo então Vem parceiro que eu te dou a resposta chegada Cê engoliu nem tudo E acabou morrendo engasgado Vai, se muder pra lá E não, foi o vaso ruim Cê morre de tanta situação alimentar Vaso ruim eu quebro de primeira Mas sabe que você não é meu aliado Sim, fiquei engasgado e cuspi E cê morreu com meu fofo mitado E não tem que ser mais ruim E não tem agrima títica Se chama de maco Eu tô engolindo poesia e cuspiro lírica E nem eu invento o DM então Deixa eu chegar falando aí pra você Que cê não vai desenvolver Não adianta cê chegar pagando Tá pagando o DMC Cê é o tudo mais rimando É mais engraçado que o Didi Mas fica que não Cê nem tomba de frente Que eu chego e provo Que o tudo não é competente Então vai vendo aí, parceiro Pra mim cê é vacinal Tem que ter disposição Se não para e baste do chão E que é certo tipo o Didi Que perdoa meu Deus quem diria Mas esse cara tem uma dicção Melhor do que a do Zacarias Eu sou de Ibirité Então segura meu chegado Ibirité é onde os boy pisa e sai assustado Sabe que eu não sei playboy Tudo é o dono do O.E.G. попытiniza Então me chame do cara Com um cadilho Rápido da peste Você tentou me vencer Sabe que agora é, sai elevada O cara é playboy e na batalha você quer pagar de quebrada Para de embolar babaca Mas sabe que agora meu pique é bem diferente Eu vim da favela e palpado em você Quando vê a pistola lá na frente treme Então tem pistola a responsa Sabe que agora você segura a milícia Ele teme, mas é primeiro a correr Quando vê o pior dos polícia A procura de milagre Rimando no repeat Você não tá entendendo a referência É questão de competência Eu tô à espera do milagre, mas a alegria não é esperança Meu parceiro fala na inocência As crianças tem então Em meio coração Enquanto os caras tão atirando parceiro É o que eu tô com rima no meu oitão A procura de um milagre Tudo passou na faixa Hoje o milagre é matar Tomé o homem sem fé Então quem procura achar Você é frapo como não fosse no apps Você falou que tá procurando Então me chame de Google Maps Traça a linha, traça a rota de rota Então no caminho você me procurou Sabe que sozinho agora Dudu pegou no beat agora E te ofuscou Quente igualzinho Um banho de ofurô Me sinto um jornalista Quebrando sua brecha Tá deixando opro Opro Cê na tela Infelizmente cê acaba É porque o Google Maps parceiro Te deu uma perrada E você passou na favela sequelada Aqui cê tá morto Não passa de um escroto Infelizmente em sua rota meu parceiro Foi mudado para a morte Eu fui me sem escroto Mas só que você se perdeu Por isso você morre Quem sobe e é quebrada Com o conceito na favela Vai aproveita E pega um ontão Pra descendo corre Sabe que é a primeira mano? Agora que eu te mato Conhecido no país E respeitado no bairro Tá bom até mesmo esse moleque Que acha que na vida tudo se vence Como se fosse um duelo Mesmo lá do faroeste Sabe que aqui Logo eu te miro Vou te explicar Pode ser duelo de faroeste Mas é quem tem o dedo no gatilho pra ganhar Ah quem tem o dedo no gatilho Só que eu vim no faroeste Mostrando o inverso Viro pra você e não atiro Eu pego a pistola Jogo para cima E faço vários versos Só que você é escroto Me sinto santo João de santo cristo E hoje não morro no faroeste de Taboco Ah santo cristo Aqui pra você não assemelha É porque você é igual ele Tá pobre Quando eu era criança Eu roubava dinheiro das mulheres da igreja Mas olha só Que eu vou te mostrar Como ser inteligente É porque você é igual a ele No final morre Porque nunca vai conseguir dar uma ideia Como presidente Mas sabe que eu não conheço Entendi Assassino igual D2 Timas trazendo a caixinha Pra mim igual Maria Trazendo um exército e 22 Então você tem que morrer Perdeu pela dor Dudu mandando os últimos dois versos Quatro tiros no bandido traidor Não Como anjo é cotidivante Por isso arranja o problema Ele chora quando vê um figurante Rouba na cena Jogo do mundo mesmo Esse é o problema Tudo mais encadidou Tu derrubou no sistema Falou que é conformista Mas sabe que eu te assassino na pista Bem de eficaz Por isso Cê se perdeu Pelo amor Falou que rouba a cena Hoje eu sou o diretor Reescrevendo todo o filme Você é o som Eu sou o ator na pista E na vida Hoje não tem protagonista O primeiro a morrer No cine A bala é a escrita Tudo que hoje eu tiro É todo o filme Eu venho mais pesado Do que Jeffrey Dunman Cê falou que ia me matar Então que se dane Cê Dizem que segue Pela sombra pode pá Eu sigo o caminho pro sol Não me queimar Que brilho Que meu fuso Que é só do flash Correndo mais rápido Do que o flash Por isso a terra Eu vou habitar Quem nasceu pra ser flash Não chega aos pés Que o chão está de mudar Vou falar Que na rima eu chego sempre Pra constar Infelizmente Vou te falar Era do choro e depressão Tita virou minha lágrima Nunca entendeu a treta E as lágrimas que eu tinha Eu carreguei toda minha caneta Sabe? É de juiz ao réu E a caneta infelizmente Descarreguei aqui Nesse papel Mas os caras só querem papel Não entendo qual é o papel Sabe? Aqui cê tem que ser improvisador Infelizmente não tem papel O principal não é jogo de ator Batalha de MC Bem vindo e atua Toda batalha é de peso Você é muito burro Você tem um quilograma Balança não te aturo Então cê tem que balançar Para outro lado Pesou para o meu lado Então vou te pensar Cê parou pra pensar Tomé Sabe que Dudu Destrói sua fé Mesmo que ela não exista Incita em me vencer Você foi invidado ao perigo Preparado pra morrer Nós é fé Pra quem é correria Mas meu corre é pra matar Trazendo a poesia Eu sou a morte O final de tudo Sobre as patinas Engraçado é que a morte É a melhor parte da vida Pois Sou final o caminho E o objetivo Tomé É triste sozinho e depressivo Dudu também Mas na diferença Que eu sou que usar Pegar uma base foda E souber me expressar Pois A tristeza é o melhor male Que existe Você ri e ser feliz Você insiste Mas Você tá sozinho Uma coisa pra você Não existe músculo Tanto isso é normal Mas não adianta eu amassar Se o gordinho volta a forma original Mas sabe que tudo vai te matar Eu sou MC venenoso Moloques Eu sou ganga Enquanto você é só smorlax Cê não se relaxica Mas seu rap não tá no max Então E agora pode MC não tá no máximo Nem no mínimo Vai chegar Ae Você acha que é meu aliado Mas você nunca passou aqui De um retardado Eu sempre volto para o original E você é normal Sempre foi falsificado E essa que é a parada Você entende o recado Pois você estica Igual o tic tac Você é parado É pois é o tempo Quanto tempo o tempo tem Eu sei que tá perdendo tempo Que você não tem Quanto tempo o tempo tem Mas fica puto Que eu tô fazendo Em um segundo Que você não fez em quarenta minutos Ou cê muda a rota Ou cê muda o tempo No pódio É que eu perdi meu tempo E achei vários relógios Achou vários relógios Mas cê perdeu Até porque você se perde Aqui no bate e volta Não preciso de quarenta minutos Nem quarenta e cinco segundos Só com dois versos É minha revolta Só com dois versos Mas sabe que não pode pá Eu mudei pra oito E chiquei por um quatro E numa métrica Eu fiz o que cê fez em dois Eu fiz uma música Sua versão ilusória Minha é lúdica Cê pode mudar a métrica Mas você nunca conseguiu Arrumar na treta É porque você fala de muita métrica E muito flow Mas quando você chega na lírica Nunca é bereta Nunca é bereta Pode pá Porque eu sou escopeta E o capeta Pediu pra mim escutar No flow métrica Essa é a treta A gente é nova Era geração Com flow métrica E ainda tem letra Pode ter letra e flow Mas você acha que você é o papai noel E faz ro-ro-ro Pode vim com o escopeta Não é o capeta Eu tô com sete colete E você não aguenta na treta Cê tá com sete colete Então come Então pode pá fi Né ro-ro-ro A gente só faz esquerda Ou Você é papai noel Eu sou brinquedo demais Pra tu carregar Pela ordem Sabe que esse beat é do Migos Somos amigos Mas quando o beat solta é 45 é só inimigos Ei Melhor tremer Melhor correr Assim me ver Pois Só são desespero Toda vez que falam que é batalha de MC Cê é É muito fraco Sabe que Arthur hoje vai perder Ah E é o Dudu responsável por executar você Yeah Cê pode ser a lenda Mas sabe que é o R.A.P. É tipo toda história Se o rei tá no topo eu vou te suceder Oh Eu vou te matar Pode ser aqui ou pode ser qualquer outro E na história Rei que se acabou demais Ele acabou morto É Já que o dono tá aí Eu vou ter que te ensinar É tipo a revolta do game Hoje os bebê vão te dominar Fraco Hoje Sabe que eu vou te ensinar Na pausa do beat ou no sample Sabe que Dudu agora Moscou Um minuto Ele te matou Te ensinou Te rematou de novo Por você é um espírito morto Pois Me chame de demônio Que eu volto do inferno Só para ter a seu corpo Cê falou de bruxa e nojo Mudou na fé Tudo é tão nojento na rima Que eu sou a bruxa de black Sempre vomita que o menino tá nojento Espanjando habilidade do homem talento Correu Morre Então pode pá Cê falou que eu sou uma árvore frutífera Mas isso pra mim é piada na resenha Eu sou um fruto podre Que a árvore que não produz vira lenha Então hoje cê me chame de fogô Entenheiro essa floresta de novo Mas se perdeu na jornada Você é uma floresta sem raiz E me chame de queimada Eu sou o sol que tudo queima Eu sou a caneta que escreveu todas as frases Eu sou o sol que tudo queima Eu sou a terra e sou o sol que tudo nasce Tudo floresce a minha volta Todos os repícios que falam demais Sempre mordem a minha volta Eu tenho um demônio e um anjo a minha volta E eu tenho a mão no peito que sempre causa revolta No final eu não moro porque aqui é no pique Incorporado meu mano eu sei se você consegue compreender Sabe que aqui nada vai me deter Rimando é trabalho mas isso aqui também é lazer Então tem rima de sobra aqui pra te fornecer Cê falou de Dragon Ball percebi que também viu Estouro o radar pois meu freestyle é mais de 8 mil Enquanto eu fico além tudo bem na vida Falador sempre em segundo seu nome é verdito ou não Verme maldito hoje vai morrer cacarroto Com arroto eu ganho você ou não Mas agora eu vou ensinar pra tu Então me chame de Deus do Deus Pois eu sou Goku Goku Eu faço coisa que cê não acredita Eu explodo a máquina então me chama de Verdita Falou que eu sou curirim vou te mostrar Só porque eu sou careca me chame de avatar Me chamo de avatar tudo bem pra tu Só que eu mudei o nome e hoje a lenda é o Vudu Então cê tem que aprender mas você é fraco Não passa de um boneco alva tonto pois eu passo Mas sua criatividade tem limite Cê não é a lenda cê não é o Will Smith Então vê que cê não fode no máximo cê é Fala no céu no representor no microfone Você não é saiadinho muito menos lobisomem Então bate o pé que aqui cê não se transforma Eu vou mostrando o meu flow de outra forma Eu não sou lobisome pois sua rima é fraca Já que nada me para Lomisome é bala de prata Então cê tem que aprender na saga Tudo só morre e renasce quando o beat começa e acaba Sabe que eu vou começar E esse MC exterminar Meu cabelo é longe eu não sou super saiyajin O seu é crespo e você não é pantera negra Então cê tem que aprender de onde viemos E tem que saber que por qual retornaremos Mas eu vou te ensinar Enquanto eu sei em ouro em pó Você será apenas sensar Mais um dia sensar e cê nem tá em SP Que lá não tem amor Te ensina R.A.P. Lá é o berço do rap tudo bem Me chame de Criello e lá não tem amor E aqui não tem também Só ódio E olha que eu nem tô na casa do pódio Vou ensinar pra MC como é que se faz É muito anjo que se reproduz Mas o amor pelo rap cresce cada dia a vez mais Então fala bom que vai embora MC fraco sabe que já passou da hora Eu não sou super saiyajin Pode pá Você não serve pra forra nenhuma E nem tem gente igual a fuma Música 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 Oh! 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 meu nome, então, cê tem que ir nesse frio, falando em estupir, arranca sua cabeça e vou conseguir, então pega meu tênis, abaixa e vá por ali, antes que eu pegue o bicho e o césar eu vá por ali, então, cê tem que aprender, pô, e sabe que nesse frio alguém mais eu sobrepô, e você tentou me ganhar, mas não vai sobrepô, e tudo vai te dar uma ala sobre como o verso for, se eu verso meu topô, eu quebro no meio, ou eu taco uma tag nele pra não ficar feio, então, cê tem que aprender, por que a vida é muros né, vinhagos, quem decide que ela é até você Mas agora essa palavra, pedra no caminho, joga na janela de quem me incomodava Então eu não entendi, e agora eu vou te esclachar Você falou que é pedra no caminho, mas diferente mesmo que você não soube usar Qualquer bruxo disse fujo, é moda negra Olhou minha pele, eu sou mestre em magia negra Mas agora eu sou fujo, saca a arma no contra Mas minha magia é suja, negra e também é foda Joga pedra no vidro e quer achar o menino Faz a minha quebrada mano, que volta tiro Então melhor você entender como é que faz Pivetinho atrevido, cuidado pois não é capaz Joga lá na minha quebrada, marcou bobeira Se fosse de quebrada, sabia que lá só tem madeira Então tem que esquecer, pô! E é por isso que no mesmo corre kit eu tô No mesmo corre kit, mas não faz a verdade Sobe no morro do quadro e fala quem rima pra comunidade Melhor você calar sua boca se não conhece minha vivência E você quer pagar de blog, mas sabe, não tem competência Eu não conto de blog preta, mas pode crer Quem sobe no morro do quadré eu não era você Pois agora mano, eu te destruo na pista Vem cá pelo projeto sou eu Você não tava sozinho pagando de autista Tem que ser ativista, projeto social não é só estar com uma camisa Eu tô há 20 anos, 20 anos morando naquele bagulho Você não sabe o que eu fiz pra poder chegar e dar orgulho Essa levada e projeto pelo morro é muito mais que só falar o nome da quebrada Então você tem que entender só É poder chegar na boca e tirar a porra dos menores É pra chegar parceiro até o sol se for Mas eu não nego minha quebrada independente de onde eu for Morro do quadro, morro do quadro, morro do quadro Morro do quadro até que acabe a merda do injusto do quadro Do imposto do quadro, você tá falando Sobe lá no estrela e pergunta quem tá sonhando e tá brilhando Então você tem que entender o que é meu papel Mais alto que meu molde seu é meu sonho no céu Mas hoje eu tiro derrotas de onde não tinha Então você tem que aprender É que nenhuma coisa que tá estranho tá lembrando de você Isso é impossível, já que não vem Já que é questão de flow, eu mando bem Porque essas três rodas você não faz, não que é um maneiro Ele fala... Mas sabe que meu nível num cada um Ele tá sempre UP Tudo mais rica que as motos do UP Enquanto você fica no WhatsApp Passando mensagem Essa é a viagem, na esquete Tentou passar, mas você tava sem internet Por isso você vai não querer Eu sou o wi-fi dos Estados Unidos Você só conexão 3D Então você me sequela por isso eu te mato Eu sou conexão entre morro e asfalto Você não soube nunca, favela Sabe qual o nome dessa conexão? Dessa conexão? Viela No centro, mas eu tô na beirada Peramar Tô no centro, mas tô no jogo Não sou pergante em peramar Então não importa onde eu canto mano Sabe que é espírito santo que eu domino cada canto Cê pode estar no meio Tudo te bota em cima do muro Mesmo no lado e é feio Essa é a muralha, cê tá na fé Mas aquilo é a noroja city Mas tá na muralha de Gizé Ou tá na Rose Isso é Shigenki no Kyoji Por isso tudo vai te matar hoje Eu sou um gigante Ou um mutante extremo Enquanto o nove tá Digo em cinco tremulo É igual bandeira Você vai tremular Mas sabe que é o hip hop E eu não tremo lá Minha base é minha vida Não pode parar Já que eu não tremo lá O hip hop tá em todo lugar Cê vai ficar vivo Mas hoje aqui eu te mato No ato, cê tá ligado Relato que esse é o rato Te jogo no mato Defenado Eu mato o memo Cê tá ligado Noventa chegando Aqui no veneno Acabando com você Meu parceiro tá fudido Me presta a bolsa pra ele Pois hoje cê tá perdido Tô perdido Mas eu vim te ensinar É teu alking rodinhão Então hoje na prisão Cê vai morar Tudo a terra vai ficar Esse é o rapaz O cara já chamou de Michael Jackson Os zumbis andam pra trás Com o estilo Eu acabei morridas Me chame de zumbi Consumo o cérebro Só que nisso Então Cê vai morrer Tudo hoje é zumbi Me mata que eu volto Pra te tremer Vai tá chegando Acabando contigo Você tá ligado que tá me escutado Você consome o cérebro Pega o meu Se tá precisando Com isso cê convive Eu tô preso Minha mente não priva É Eu vou pegar o seu cérebro amigo Pois me disseram Que conhecimento demais É um perigo Já que cê é burro de ti Minha inteligência tá acima Pega o seu e vai diminuir É É um perigo O cara é otário Eu não tenho tanto Mas pra ganhar de você É o necessário Só que a dor Pra ganhar de você É tipo um tranquilo na lagoa Mas Tudo vem mais eficaz Cê tem o necessário Eu tenho um extraordinário a mais Então Cê tem que entender Eu sou tipo urso E o mogli Hoje eu não é você Quem vai ganhar de você Esse é Tem o necessário Pra ganhar de mim Precisa de uma necessé Parabéns Se tem uns kit a mais Porque você tá ligado Noventa chegando É com a modificabilidade Você não é capaz Ele pesquisou o sentido Na internet Foda essa necessé Eu piei tipo gente Ele pesquisou